Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Melhores dublagens do Luan Gameplay Parte 1, Mamako Gameplay. Não conheço esse canal também, tá? Olha, eu tô vendo muito canal esses dias aí que eu não conheço, vocês estão pedindo. Bora ver naquele mesmo escama de sempre pra vocês verem as minhas reações nesse vídeo aí, tá? Até para eu ver essa dublagem do Luan Gameplay. Eu nem sabia que ele fazia dublagem, mas enfim. Eu não sei se é uma forma zoeira, se é algum compilado que alguém pegou, como se fosse uma dublagem dele. Mas bora descobrir aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, viando visualizações. E vocês já sabem, esquemando o canal. Vai na barra, contúbano. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bai. Alexandre e Maria. Ah, agora já foi a quarta. Papai, eu tô com... Meu nó, fica quieto aí, meu parceiro. Vou lá buscar comidinha pro pai, meu nó. Faz favor. Tá bom, papai! Ai, meu Deus do céu, esforado. Eu vou me dar uma coca! Cheiro ruim. Você tá querendo esfiado, pô? Minha mamãe. Tadinha da mamãe. Ô, mãeinha. Mãinha. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu acender aqui pra ajudar a senhora. Vai acender a vela perto do tecido, bicho. Ai, meu Deus do céu. É pra cremar mesmo, é... Caralho, vela pra caralho. Ô, pai! Vela pra caralho, mano. Deixa eu fazer uma oração aqui pra babãe. Babãe, eu vou orar por você, babãe. Botar um pouquinho de sal, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? Vai jogar carne fora? Nossa. Ai, babãe, babãe. Meu. Que a senhora esteja ardendo no fogo do inferno. Ai, meu ouvido, pô. Vai dar o babãe? Garoto. Caralho! Caraca, meu ouvido, merda. Olha isso, meu ouvido. Pai, ai, ai. Eu sinto falta dela, papai! Ela tá pronta. Garoto, sua mãe irá servir ao almoço pela última vez. Meu. Ele tá com resfriado, né? Ô, Jussara. Jussara. Por que tu me deixou, mulher? Ô, eu sou rapariga. Agora eu sou pai solteiro. Como é que eu vou aguentar esse moleque? Eu não sei fazer comida, Jussara. Tô fudido. Ai, caralho. Caralho, Jussara, porra! Ô, mano, cu. Vem, amãe. Ai. What's up? Papai, a gente vai comer, mamãe? Sim, meu nobre. Meu. Isso soou tão errado, mano. Meu Deus. Vai em paz, Jussara. Ai, caralho. Meu. Olha como é que o papai faz fogo, olha. Pega o fogo, foda-se. Essa é magia. Caralho, hoje o churrasco vai ser bolado, hein, meu nobre. Papai. Não é nada a gente comer, mamãe? Não é não, meu nobre. Olha, papai. A faca da mãe. Ah. Ah. A gente queimou. A gente queimou, papai. Porra, moleque. Dá a mão. Dá a mão, papai. Ai. Sou doente. Toma essa bolona cheia de sangue. Caralho. E mistura com teu sangue. Que não dá pra piorar, meu nobre. Pega essa faca aí pra gente fazer uns trabalhos depois, meu nobre. Eu vou te ensinar a roubar. Mano, esse gritinho foi muito gay. Mas o que a gente vai roubar? Tudo. Tudo? Tudo. Tá bom, vou pegar a minha arma. Putz. Bota o meu soro aí, ô, Luan. Putz gril. Esse teu nariz aí. Porra, Jussara. Ah. Acho que eu vou levar ele pro mato e vou deixar ele lá dentro e vou meter o pé, mano. Papai, papai. Papai, papai. Acaba tudo, eu já falei. Não, engraçado que tá zoado porque eu ainda tô ouvindo um pouco da dublagem original, mano. Caraca. Aonde, papai? Vamos seguir alguém. Ah. Tá bom. E... Vamos ver se tem alguma mulher aqui. Bora, meu nobre. Caralho! Look at this! Socorro. Qual é, mané? Vamos ver o filme. Não, não quero. Vamos ver. Não quero ver o filme. Qual é, mané? Tu vai deixar eu ver sozinho o filme. Então, que isso aqui, mano, é briga, mané. Vai ter uma briga bolada, mané. De dor bicho, mané. Como é que tu não gosta disso? Tu não curte lutar? Não sei, mano. Eu quero ver o nome da Maria Braga. Meu nobre, eu quero ver a Maria Braga, mano. Presta atenção, porra. Tu vai deixar de ver a porra de uma luta entre monstros? Eu não gosto, cara. Aí, rapaziada. Qual foi, meu nobre? E aí, meu nobre? Olha só. Eu tava pensando em ver o filme lá, mano. E aí? Eu tô chamando esse cara, mas ele quer ver a Maria Braga, mano. Ei, Jimmy. Ei. E aí, amigos? E aí, meu nobre? Ah, esse gordinho. Meu nobre, na moral. Olha só. Eu sei que você tem um homem muito ocupado, mas eu queria pedir um favor pra você. Será que você pode fazer um favor pra mim? Eu pago você, meu nobre. Eu pago muito. Pago, meu nobre. Pague dinheiro ou serviço? Eu pago do jeito que você quiser. Ah, tá bom. É dinheiro. Não. Por favor, me ajuda. Por favor, meu nobre. Que tipo de problema você tá me sentando? Se eu tiver. A gente pode ajudar. Mas eu não aceito dinheiro, não, mano. Vai ter que rolar esse fundinho. Tô vendo que eu vou ter que diminuir essa pasta aí, dar uma rejeição. Imagina, essa bunda. Caralho. Pronto. Tá ligado? É meio clipe mesmo. Clipe pasta, mas eu curto, meu nobre. Ah. Meu nobre, não quero saber dessa parada. Meu nobre, mas tu vai saber dessa parada, meu nobre. Eu curto comer bunda cheia de cocô. O problema é teu, irmão. O problema é nosso agora, irmão. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Caralho. Cocô. Ai, caralho, moleque. Olha o buto aí. Olha essa mina, mano. Tomar no cu, biada. Ai, menor. Qual foi, mano? Tô esperando aqui o meu tempão, mano. E aí, gordito. Foi mal, hein, menor. A gente tava com medo. Merda, mano. Porra, de novo, menor. Caralho, já falei pra tu falar isso não, menor. Qual é? Foi mal, irmão. Ai, meu ouvido, merda. Tu eres brabo, menor. Caraca, é ele que te is disputando pra ver quem estoura mais. O nosso chimpa, no bigorna, tudo junto nos ouvidos, mano. Caraca, eu vou sair sem ouvido aqui, mano. Vou ficar igual o Jiren, mano. Meu Deus. Não, o Jiren tem ouvido? Não, acho que ele tem ouvido, mas só que é um oco. Vou ficar com ovo aqui pra... Negócio estranho. Tu é brabo. Para com essa porra, menor. Tu boladão já, menor. Ih, olha o que chegou, mano. Fala aí, meu nobre. E aí, meu parceiro? Caralho, tu é cego, menor. Falco, qual foi? Menor, eu sou cego, mané. Mas eu enxerguei uma coisa que tu jamais vai conseguir enxergar na tua vida, menor. Já viu, Ronaldinho? Nem eu, porque eu sou cego, menor. Nossa, que piada, né? Caralho, é o cara, menor. Meu nome é Luan Gameplay, menor. Vai, Luan Gameplay. Tô ligado que tu vai gravar aí com a Sony aí, menor. Tu que fez o movie capture do King Kong, né, menor. Olha esse cara, menor. Ele me zoando, é mole. Esse cara é perigoso, menor. Cuidado aí, menor. Já é, menor. Ai, ai, ai. De candidat. Olha que macho. Ai, isso ficou ótimo. Ai, ai. Ai, eu sou tão mal. Eu, 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 sai daqui. Oé, mané. Vocês tão fazendo isso comigo, menor? Só porque eu sou pequenininho? Só porque eu sou fraco? Só porque eu não posso bater em vocês dois ao mesmo tempo? É por isso que vocês fazem isso? É claro que é por isso, menor. Melhor tu calar a boca se não for chamar... Caraca, ali, menor. Ai, caralho. Qual foi? Caraca, ali. Esse otário, mané. É feio, né? É, mal feio. Ai, menor. Tem muito feio, mané. Porra, mas o que que tem, mané? Deixa eu ir, mané. Ai, caralho. Melhor, na moral. Caraca, porra, que tem, mané? Caralho, porra, que eu tô feio? Aaaaaaah! Aê, menor. Caralho. Caraca, melhor dobojo, mano. Melhor. Mano. Mano, melhor dobojo que eu já vi, na moral. Tu é foda, mané. Caralho, meu cu, mané. Caralho. E aí, menor, abre. Nossa, bicho. E aí, menor, abre o caralho, porque tu não me ajudou, meu parceiro. Mas tu tem que me ajudar, menor. Mas tu tem que me ajudar, menor. Ai, caralho. Eu tenho, menor. Eu posso te dar dinheiro, menor. Eu posso te dar muito dinheiro. Ah, dinheiro aí falou. Aí falou. Aí sim, menor. Mas olha só, eu tenho muito dinheiro, tá ligado? Porque eu sou mercenário. Caralho, moleque, eu acabei de ter uma ideia. Mano, ele grita muito. Por favor, me ajuda, menor. Pra poder, menor. Menor, não vai rolar assim, não. O último que ajoelhou pra mim, mamou. Eu mamo, eu mamo. Eu cheiro, eu mamo, menor. Tu mama? Aí, já está falando a minha história, menor. Meu Deus. Me solta, para de se preocupar comigo. Eu vou para essa parede aqui, parece bem seguro. Fique aqui. Nessas marcações, parece bem seguro. Realmente parece bem seguro. Oh, não, eu fiquei preso. Não, leão. Ai, caralho. Caralho, esse roteiro aí, menor. Ficou pico, hein? Fora, meu nobre. Ai, caralho. Mano, na moral. Mano, eu vou passar mal desse jeito. Mano, caralho. Na moral, dublagem, milhão de milhão, mano. Na moral. Milhão barra milhão, mano. Milhão. Ai, caralho. Vou passar mal desse jeito. Ai, caralho. Podia substituir, mano. Na moral. Substitui as vozes de todos os jogos que existem no mundo. E bota o long gameplay para dublar. Na moral, mano. Vai ficar malha pra caraca. Ai, caralho. Muito bom, muito bom. Bom, eu sei que tem partes aí, né? Essa primeira parte. Tem a outra parte. Se vocês quiserem, deixe nos comentários a outra parte aí. As outras, não sei quantas são. Gostei, mano. Na moral. Me diverti demais nesse vídeo, cara. Muito bom, muito bom. Tá de parabéns. Gente. O pessoal aqui falando. Me quer? Para de se preocupar comigo. De me dar um três vezes. Pessoal aqui na live tá fogo também, cara. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero deixar um agradecimento aí. Você que é amigo do canal. Tá bom? Aqui do meu canal. Tá me dando ajuda aí. Tá bom? Me dando ânimo para continuar com esse trabalho. E ao mesmo tempo me divertir com vocês como me divertir agora. Eu sei que vocês riram pra caramba. Assim como eu também rir pra caramba aqui nesse vídeo. Muito obrigado por estar me apoiando. Tá bom? Um abraço pra vocês. E é claro, você também que não é amigo do canal. Também agradeço vocês. E vocês também fazem parte dessa família. Que tem me dado força e ânimo aí para continuar esse trabalho. Se não fosse por vocês, eu não existia canal do Alexandre Nardi. Então, muito obrigado para todos vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Aaaaaaah!